A maior Série B da história. Assim tem sido tratada a segunda divisão do Campeonato Brasileiro desta temporada. E não é à toa, já que estão no Campeonato deste ano algumas das camisas mais pesadas do futebol do país. São cinco campeões brasileiros, um recorde. Essas cinco equipes somam 12 títulos conquistados. É muita taça e muita tradição. E infelizmente para nós cariocas, pela primeira vez teremos um grande clássico pela Série B. Times que já protagonizaram históricos confrontos na Série A. Botafogo e Vasco vão se enfrentar duas vezes pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E uma questão triste, não é novidade para eles a disputa da competição, já que o Botafogo foi rebaixado três vezes e o Vasco passa pela quarta vez por essa experiência. As duas equipes que tiveram na última temporada treinadores do primeiro escalão do futebol brasileiro, como Paulo Autuori e Vanderlei Luxemburgo, tiveram que enxergar uma realidade diferente. Dessa forma, a opção foi por comandantes menos badalados, mas que conhecem a competição. No Vasco, Marcelo Cabo assumiu o desafio. Enquanto no Botafogo, o escolhido foi Marcelo Chamusca. Após o desmanche alvinegro na reta final do brasileiro e o recente desmanche vascaíno, os dois também têm uma aposta em comum, jogadores da base. Com o Vasco e o Botafogo em situações financeiras ruins, a saída é times formados por garotos e contratações pontuais e jogadores experientes. O Vasco trouxe nomes como Hernando, Marquinhos Gabriel e Zeca, enquanto o Botafogo optou por nomes com rodagem na Série B, como Pedro Castro, Ronald e Matheus Frizo. Além da dupla carioca, Cruzeiro, Guarani e Curitiba são os outros campeões brasileiros na competição. O time mineiro disputou a última Série B e não conseguiu subir. A equipe tem quatro títulos brasileiros, mas a realidade atual mostra uma dívida de 540 milhões de reais. Sem dúvidas, o momento mais difícil da história do clube. O Guarani já estava na Série B, enquanto o Curitiba foi outro rebaixado da Série A. Se somam aos campeões brasileiros nesta disputa, equipes tradicionais e com recentes passagens pela primeira divisão, como Vitória da Bahia, Ponte Preta, Náutico e Havaí. Cinco campeões brasileiros lutam por quatro vagas pelo acesso. Nem todo mundo vai subir. É ou não é a Série B mais difícil de todos os tempos?